Quem tá barulhando todo o DJ, tá nebloso, tá? O demônio dos beat 9, 10, 14, 15, 16, já na putaria e muito sapeca, vai Pega da minha pica, colega, segura a balança, vai Pega da minha pica, colega, segura a balança, vai Esquenta barulhando todo o DJ, tá nebloso, tá? O demônio dos beat 9, 10, 14, 15, 16, já na putaria e muito sapeca, vai Pega da minha pica, colega, segura a balança, vai Pega da minha pica, colega, segura a balança, vai E pega da minha pica, pega da minha pica, pegando Vai, pega na minha pica, colega, segura a balança Vai, pega na minha pica, segura a balança